Hoje vamos conferir as novidades da semana. Bem-vindo, Cabralheiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do NextSang, que seria Awakening. Vocês estão empolgados com o Yoga Divino? Inclusive, vamos conferir também o hype da galera, se eles estão animados para pegar o Yoga Divino ou não. Segunda-feira, coloquei na aba Comunidade a enquete sobre quem tá hypado para pegar o Yoga Divino ou não, né? Compartilhar aqui um pouquinho do resultado da galera com vocês. Aqui não está mostrando quantos votos que teve, mas enfim, ataque, 483 votos até o momento. E 14% não tem mais de 400 gemas, que é o que eu recomendo para você pegar o banner e eles vão dar tiro até acabar suas gemas e condenar aí o seu gatinho da fortuna daqui duas semanas, né? Punk pra caramba. Temos aí 16%, tem mais de 400 gemas e vai gastar as suas gemas até pegar o Yoga Divino, que é tipo eu. Temos aqui, ó, 32%, ou seja, um terço praticamente da comunidade vai esquipar o Yoga Divino para pegar o Xiong Sapures. Também temos a opção aqui, ó, de ser bem baixinho, né? Apenas 8%, que tem uma linha desses aqui, ó, que tem menos de 400 gemas. Vai esquipar o Yoga Divino para se preparar para o gatinho da fortuna, que vem daqui duas semanas. E temos aí também um terço, né, da galera vai esquipar o Yoga Divino para pegar o Comitê Fantásticos, que é o Hypnos, Thanatos, Odisseus, Shun M.M. e Cano de Gêmeos. A gente pode ver aqui que dois terços, então, vai esquipar o Yoga Divino porque tem personagens melhores aí para pegar. Então já fica aí uma dica para vocês, caso vocês estejam bem animados para pegar o Yoga Divino. Então é isso, o Yoga Divino está lançado oficialmente a partir das 10 da manhã, estou gravando o vídeo às 7h30, então não dá para eu dar tiro nele. Mas eu abrirei uma live assim que você estiver vendo esse vídeo, deve ser aí entre 9h a 11h da manhã, tá certo? Eu estarei com uma live aberta no segundo canal, nem CL, e 11h eu vou dar os meus tiros no Yoga Divino para ver se vai sair ou não. 40 tiros diários de hoje até segunda-feira, quer dizer, até domingo, né, segunda-feira eu vou atirar até pegar o Yoga Divino, beleza? Então fica aí, caso você queira ver eu dando tiro, querer bater papo comigo em frente aos eventos ou qualquer outro assunto, cola lá no NCL até às 11h da manhã que eu estarei lá para trocar uma ideia com vocês. E hoje na roxinha de 2x4 a gente vai jogar os Duelos Galácticos lá, Civil Yoga Divino a gente estreia ele, jogando com ele em tudo um, né, que é de praxe aqui no canal, se não a gente joga o que tiver, né, mas enfim. Então vamos para o próximo banner, só reforçando aqui que ele não vai entrar na pool de vocações. Próximo banner nós temos aqui o evento Cartão Semestral Gêmeo Diamantes, Esse aqui é um evento Petwin, pelo que parece, mas eu não participo, então skipo. Mercado Misterioso da Pandora, né, Free to Play, ganha 30 diamantes aí. A Benção da Recarnação vai chegar no dia 20, ou seja, sexta-feira. E temos aqui a nova habilidade divina, Luz de Apolo, é, temos aí um novo deus. E tem isso daqui que eu não entendi o que que é, é algum evento, não sei se é do Face, alguma coisa assim, tá desde segunda, se eu não me engano, aqui no jogo. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários, porque eu clico aqui e, tipo, trava, pelo menos no PC, né. Mas enfim, vamos dar sequência aqui. Então a nova arma dos deuses está aqui, tá certo, gente? É essa daqui, vamos dar uma conferida. Exponível quando ao menos dois aliados estiverem perecidos. A luz intensa do sol brilha no campo de batalha e restaura a PV equivalente ao número de aliados perecidos multiplicado por 6%. Ou seja, pereceu 2, vai recuperar aí 12% da vida de geral. Pereceu 3, 18%, na medida que você vai subindo aqui o level dessa proteção dos deuses. Vamos falar aqui, né, do level 3, que é o mais fácil, né, que é só o oitavo sentido, não precisa de murmúrio. Exponível quando ao menos um aliado pereceu, não apenas dois, restaura o PV equivalente ao número de aliados perecidos multiplicados por 12%. Então se dois aliados pereceu, você recupera aí 24%. É legal, né, é melhor do que aqueles dois primeiros aqui. Eu não sei quando que isso viraria realmente uma vantagem, talvez no PVE, tá? No PVE pode ser uma coisa bem interessante, você tá precisando de uma formação e não dá pra colocar cura na formação. Mas ainda, violência de Ares e timidez de Afrodite são melhores, beleza? E aqui eu acho que já dá até pra eu deixar já no level 3. Pronto, o meu já está no level 3, porque aqui, ó, tem eternamente isso daqui, né. Ó o mercado misterioso, temos aqui a Pandora, né, vamos pegar aqui 30 diamantes compartilhado. 30 diamantes aí pra conta. Reposta também que a Loja Estrela vai atualizar hoje, meio-dia, se eu não me engano, né. Então, quem quer mais um upskill do Milo e também sua skin, ou mais 20 fragmentos de livros azuis, estará disponível hoje a partir de meio-dia. O PVP Melee também, ó, é o evento do 4x4, tá certo? É o PVP Melee que é o mais curto, pra falar a verdade, né, pra quem nunca viu esse PVP Melee, aonde você vai jogar com 4 personagens e não 6, ou seja, você vai ter um meta totalmente diferente, formações totalmente diferentes, né, já que a gente tá falando de formação com 4 unidades e não 6 unidades. Eu já tenho aqui uma gameplay no canal, vou deixar linkado nos cards, se você quiser dar uma conferida. Na época ainda era... Quando não sou o Despertar Armadura, só tinha Camus e Milo, se eu não me engano, de Despertar Armadura, fica à vontade em acessar os cards pra conferir o PVP Melee, pra você ver como é e pra você planejar algum tipo de formação. Claro, já compro seus bilhetes também, né, já comprei meus bilhetes aqui, já compro pelo menos meus 2 Doritos, como vocês podem ver, eu tenho 12 Doritos, mas mesmo assim eu compro pelo menos 2, que os 2 primeiros saem bem baratos. E agora vamos conferir a aba Carnaval, né, aba Eventos aqui nosso. Então na aba Carnaval... Nós temos esse Raul da Fama de Jamiel, só que no meu tá em branco, tem os votos restantes, 3, como assim. Eu não sei se tá bugado, mas falta aqui, ó, 5 dias para acabar, né. O final do Jamiel já rolou, ao menos tem um outro Jamiel diferenciado? Não sei. Se tiver, vai aparecer alguma coisa aqui nos próximos dias, beleza? Montagem da Armadura Divina, esse é um evento que eu ainda não fiz, eu vou rodar aqui com vocês. Pelo que eu entendi, você vai clicar aqui em Agrupar e você vai ganhar essas recompensas. Agora eu não sei como que vai ser que a gente ganhar um volume de habilidade de todos os Divinos, eu acho isso show de bola, não acho que vai ser tão fácil assim, mas vamos ver se vai ser fácil ou não. Então, vamos clicar em Agrupar. E é isso aí, eu resgatei alguma coisa, não tem nada para resgatar. Vamos tentar de novo. Ah, resgatei. Sabe por que aqui nas regras não fala o tipo de recompensa, mas eu ganhei aqueles tipos de recompensa ali. Beleza, então mostra aqui os protagonistas. Ó, todos os chuns. Vamos ver o que todos os chuns ganham. Olha, é uma temporária, é muito bom. Falando em temporária, não apareceu também a loja da... Como fala? Troca limitada, né? Será que vai aparecer na sexta-feira novamente? Vamos ver, né? Para trocar as gemas temporárias, né? 40 gemas avançadas por 45 temporárias, mas enfim. Vamos mais uma vez aqui agrupar. Cara, se for assim, ó, o evento está bem interessante. Peguei todos os Divinos, tenho a expectativa de que seja bem melhor. E beleza, veio igual, se eu não me engano, né? Joguei dois fragmentos, lembrando que cada um fragmento que nós pegamos é aproximadamente aí uns 5 gemas avançadas que nós economizamos, caso ele não venha por invocação, né? Venha somente por fragmento. Ganha uma habilidade no segredo, cara. O meu segredo. Quase que eu vou deixar ali um 4 em 1. Tô tão feliz. Ó, se a gente rodar aqui três vezes direto... Aqui tu vai durar uma semana, tá vendo? Cara, a gente vai ganhar um up skill de todos os Divinos de Greats, véi. Muito bom. Lembrando que todos os Divinos são bons mesmo, que você não up o seu Seja Divino. Seja Divino é muito bom para times de dano em Legião, né? E também segundo time de 12 tempos. Cara, muito bom, muito bom mesmo. Gostei desse evento. Aqui fica falando, né, o que a gente pode receber de recompensas, então. Aqui é uma montagem de bronze. E a gente ganha uma temporária. Sussurros da Infância. Isso aqui é do modo criança. E agora os Juxum. Ah, então tá aqui, né? Só tem essas três opções. Ah, não. Tem mais aqui, ó. Montagem da sorte, que eu não sei o que é. E tem esse flop aqui, ó. Que eu não peguei. Que bom, né? O flop deve ser, quando não parece, os cinco diferentes. Sei lá. Enfim, aí é que tá a montagem para vocês saberem. Mas a gente vai logar todos os dias. Todos os dias nós teremos um volume de habilidade novo. Muito show. Parabéns para a GT por esse evento aqui, que é a primeira vez que aparece. E eu gostei das recompensas. Mas as recompensas são bem diferentes. Ela não deu volume de habilidades assim tão temático, igual está aqui dos Divinos. Gostei pra caramba. Então, realmente, ficou bem legal esse evento, com umas recompensas bem interessantes. Olha o meu xerinho. Vai faltar somente mais uma skill dele, pra ele ficar 5, 5, 2, 5. Então, vamos lá. O zero absoluto aqui é o modo história, né? Do nosso Yoga Divino. Vamos fazer o modo história dele. E ganharemos essas recompensas aqui, que é asas de cruz do gelo permanente. Para trocarmos aqui na sua loja de troca. Que a gente vai trocar, né? Por fragmentos de livro de habilidade. Mais gemas avançadas. E por aí vai. Depois fica o seu critério com esses itens aqui. Pacote de retorno. Olha só. A gente tá ganhando um fragmento. Muito bom ganhar fragmentos, como eu já citei pra vocês. Cada um fragmento é aproximadamente 5 gemas avançadas. 4 gemas avançadas a menos, que você vai dar no banner. Caso ele venha via fragmento. O Ney, como você tirou essa lógica? Vou deixar indicado aqui nos cards. O vídeo que eu mostro pra vocês. Como é a probabilidade e cálculo para se conseguir um banner. E como eu tiro esse cálculo pra saber por que dá uns 400 tiros pra conseguir o banner. Então, fica ligado nesse vídeo, indicado aí nos cards. Beleza? Treinamento do yoga. Vamos ver como é que tá o treinamento do yoga? Tá até interessante aqui pra você completar o treinamento do yoga. Deixar ele full 3, né? Isso aí de upskill. Tá de boaça. Aqui tá falando pra subir 11 vezes, né? Não 10, nem 12. Tá ok. Eu, pra falar a verdade, o yoga, talvez, eu deixo ele 2, 1, 4, 1. Não sei. Vou pegar ele aí, eu vou decidir, mas só pra vocês terem uma ideia. Eu não pretendo gastar muitos livros azuis nele. Porque eu pretendo gastar sim no Xion, tá? Então, eu tô gasto naquele evento Patreon básico. Eu não participo. Aqui temos mais umas missões relacionadas a ruínas. E acabou. Então, cabras amazones, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o meu lado pro canal, deixando seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, beleza? Não esqueça de dar uma olhada nos vídeos indicados nos cards. E caso você esteja vendo esse vídeo de manhã, se você quiser bater papo comigo em live, cola lá no NemCL, segundo canal. O link estará na descrição, beleza? Pra gente bater um papo. E na roxinha, o link também na descrição, no período da tarde de 2 às 4. Agradeço muito pela sua urgência. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho